Galera de Salvador, cantando bem alto, você Xenaral, canta pra mim, canta aí, canta aí, vai Presta do bem Tem nada a ver Você é princesa e traça tá beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção É talvez que eu nunca vou lhe dizer Eu sou filho do mar O meu pai leva aquele nome Você é graças, eu não sou doutor Então foi que jeito Eu só quero é você Eu só quero é você É elas que eu nunca vou lhe dizer Esse raqueiro do meu pai não pode rogar dinheiro Ele é mazaneiro Saqueiro, saqueiro, saqueiro Saqueiro é você Saqueiro, saqueiro, saqueiro Aranha do Galil, saqueiro Tá galipou, raqueiro Saqueiro, saqueiro, saqueiro Quem tava com saudade do negócio em Salvador Levanta a mão e canta aí Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu E ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração Estoura a salada Quem tá solteiro Joga a mão Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro E o outro O seu olhar não pega Cada gente assim Você de cabeça assim Entrega assim Seguindo ao guardo Se caça pra ser Você tá pegando Que não é sua Abraçando o corpo Que nunca foi seu Ele tá tiro, tiro Só pra te tentar na rua Mas na verdade, Salvador Nunca me esquecer E a galera destino Ele tá no meu lugar Ele tá no meu lugar Estoura a salada Eu sou para, sou para E ele tá no meu lugar Eu sou para, 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 sou Você que não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber Você tá beijando Ele tá tindo, tindo, sobra de dentro da lua Cadê a galera solteira de Salvador? Joga pra cima e canta E ele tá no meu lugar Ele tá no meu lugar, mas o cara vai ser meu Cadê a galera solteira de Salvador? Ele tá no meu lugar 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 Let's go! Salvador, amigo, Salvador Eles tá no meu lugar Ele tá no meu lugar Deus, 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 Deus! Isso é uma dança, dá mais de que tu quer Uma somente para poder relaxar Porque a noite você é nossa Me leve pra dançar Saca-me no meu corpo, sai de Deus Me leve pra dançar, me sobe pra namorar Sou teu amor, me leve Só quando o meu corpo sai de Deus Me leve pra dançar, me sobe pra namorar Eu tô ao vivo, Salvador Estou no meu corpo, sai de Deus É nóis E logo vai ver Tô te ligando na árvore, nome na Vamos sair, vamos tomar lá no mar A noite você é nossa Me leve pra dançar, me sobe pra namorar Saca-me no meu corpo, sai de Deus Me leve pra dançar, me sobe pra namorar Eu tô em Salvador Me leve pra dançar, me sobe pra namorar Me leve pra dançar, me sobe pra namorar Me leve pra dançar, me sobe pra namorar E aí, Salvador Quem tá feliz aqui, local de amor pra cima, tá aí Gente, saudade de vocês, hein Que maravilha, galera da frente aqui Pode cantar comigo, sucesso, meu CD Aqui, ó Tô com saudade até do cheiro da... 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 Alguém avisa ela Sabe por amar O nome da música, quero sentir de novo Sucesso é a rodada, puxa, garoto Vamos lá Quero sentir de novo Calo com seu cu Cl blackmail Com seu cu Ele selike Ou aceita Fazer Tô com saudade até do cheiro da... Tô com saudade até do cheiro da... D'acordade até do cheiro da... Tô com saudade até do cheiro da... Tô com saudade até do... E se eu chorar bebendo Alguém avisa a ela que eu estou sofrendo Sofrendo por ela Alguém que já voltou o outro no meu lugar É bom ver o tempo pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa a ela que eu estou sofrendo Alguém que já voltou o outro no meu lugar Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Lá de cabana tchua tchua Ficou empregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer? Chora na minha bebida Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa a ela que eu estou sofrendo Sofrendo por ela Alguém que já voltou o outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa a ela que eu estou sofrendo Eu tô no arraial Alguém que já voltou o outro no meu lugar É bom ver o tempo pra não chorar bebendo Se eu chorar bebendo Alguém avisa a ela que eu estou sofrendo Alguém que já voltou o outro no meu lugar Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Se quiser casar eu caso Somente Estou na Salvador Alguém avisa a ela que eu estou sofrendo Alguém avisa a ela que eu estou sofrendo Ela é das roda sul E o impasseu Sabo que eu sou negu Maru com barra aqui Mas tem a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater Eu vou deixar por conta de Salvador agora Já lá, já lá, já lá, já lá E o carro, o carro Se quiser casar eu caso Vamos pegar de uma só É bom ver o tempo pra que eu não quero dinheiro Eu já não tenho a riqueza Eu já não tenho a riqueza Se quiser casar eu Vamos pegar de uma só Estou no bem Sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona azul A linha dele azul E o impasseu vai nela Só porque sou negu Maru no barraquinho Mas tem a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater Uma real pra ela Hoje ela vem me ver Canta por mim, canta pra mim, Salvador, vai! Se quiser casar eu caso Vamos brincar de uma só É bem você A bola, a bola, a bola, a bola Você quer dinheiro Eu já não tenho a riqueza Que é você Se quiser casar eu caso Tá no parceiro Leste Galera de Salvador Só que essa anda Não é o melhor fã do Brasil De vós, a Bahia Se liga do Pida Bota mais um no Brasil, vai! Não tô me reconhecendo Estou em casa, completo, feriado A melhora que o nosso É que agora só vencei você Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Se você quiser eu quero E dupe de coxinha, de pisada e testa Deus me livre, mas que me dera Mas só todos juntos, conta de rir Deus me livre, mas que me dera Eu tô com pressa, se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, se você Para essa mandada Eu tô me reconhecendo Estou em gaspa e férias Até o garçom sentir minha bala E já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu era apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, se você quiser, eu quero E dupe de coxinha, de pisada e testa Deus me livre, mas que me dera Mas só todos juntos, conta de rir Deus me livre, mas que me dera Eu tô com pressa, se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa Salvador Jair rodada Ultrafomações Vem aí, descendo o nome da major Esporta Cadê os vaqueiros da Bahia? Jair domingo E aí, thirty-feira Estou com pressa E aí, descendo o cavalo Desce no cavalo, pacote no padeirão Desce no cavalo, pacote no padeirão Seu rabote, naricu, bacana é cana O chapéu vai na cabeça e a novinha E desce no cavalo Olha que tá sendo na rola É pacote no padeirão É pacote no padeirão Desce no cavalo, pacote no padeirão Tá ouvindo dançando o bairro Tá pra queijada, tá rolando o padeirão Faz todo mundo o swing do Negudei, vai Negudei, Negudei Desce no cavalo, pacote no padeirão Desce no cavalo, pacote no padeirão Desce no cavalo, pacote no padeirão Com sua botina de couro, pacote no padeirão O chapéu vai na cabeça e a novinha Desce no cavalo Olha que tá sendo na rola Pacote no padeirão Desce no cavalo, pacote no padeirão Desce no cavalo, pacote no padeirão Sai na rola, pacote no padeirão Vai dançando, garota Sucesso, meu Senhor Saia rodada, meu irmão Vou sair da cidade, vou morar no padeirão Tocar o tchum-a-tchum, o cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou botar na venda Meu escritório agora, fazenda, fazenda Do sassapé, putina, perdeira de pão Toca o meu piado, pão, violão Doça porra colado, bebendo cachaça Acordar agarrado, a maquina paz Eu tô cobrando um gado, vou virar pra o cindelo Selar o meu cavalo, entrar na vida de rock E eu não abro mal, eu vou travaquear Meu robô pai, vou virar pra o cindelo Eu tô cobrando um gado, vou virar pra o cindelo E eu não abro mal, eu vou travaquear É show! Tome, morro, menino Vou sair da cidade, vou morar no mar Toca o chum, chum, pelo cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou botar na venda Meu escritório agora, fazenda, fazenda Do sassapé, putina, perdeira de pão Toca o meu piado, pão, violão Doça porra colado, bebendo cachaça Acordar agarrado, a maquina paz Eu tô cobrando um gado, vou virar pra o cindelo Selar o meu cavalo, entrar na vida de rock E eu não abro mal, eu vou travaquear Eu vou botar no chão, eu tô cobrando um gado Vou virar pra o cindelo Entrar na vida de rock E eu não abro mal, eu vou pra Salvador Da Gala e Bala Gala E aí Salvador Gente, que maravilha Quem foi que já assistiu o meu clipe Bebe, vem me procurar Levante a mão Salvador Levante a mão pra gente fazer um vídeo aqui cantando Levante os dois braços que tem fé em Deus aqui na Bahia Apaga esse farolzinho aqui, por favor Apaga aí, obrigado, obrigado Se não é muito estima, a galera da frente aqui Levante os braços, levante Levante, 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 levante Que vai todo mundo pro meu Instagram Pro lado e pro outro quando eu mandar Pro lado assim, segura, segura, segura Fica assim, ó Eu sei que você fala por aí Que não Mais alto, pra ficar bonito Eu era só Tá ficando lindo Salvador Pro lado Mas a gente E o que, o que? O cheiro Saiu na madrugada e vi que tava errada Louca pra me encontrar Então deve ter que procurar Muito obrigado Muito obrigado, Salvador Se é sucesso, Raíssa, é rodada Estourou! Vamos lá, pega! Vamos lá, Vardim! Joga! Cala, informe, né? Eu sei que você fala por aí que não Juro que ele quer o seu coração Faz a madrugada Mas a madrugada vem me procurar Me procurar Me procurar Reunição O plantapu era sua dimensão O nosso convidado era mal ligar Mas tô sentindo falta da calma rotada O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Saí na madrugada E vi que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Tentar o medo é me procurar Eu sei que você fala por aí que não Juro que ele quer o seu coração Faz a madrugada Vem me procurar Vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua dimensão O nosso convidado era mal ligar Mas tá sentindo falta da calma rotada Vem me procurar O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Tá aí na madrugada Vem que tava errada Tá desesperada Vem me procurar É louca pra me encontrar Então bebe é me procurar Bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Bebe vem me procurar O cheiro de amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a beber Sucesso, Raí, sai a rodada, estoura, óbvio! Sai a rodada, sai a rodada, Raí Não pedi não mais se procurar, mas hoje não é meu dia do sol Achei só a rodada no meu celular Não te esqueci de me dizer Você me diz E eu não mentirei na mente O álcool não apaga A salão e a gente a flor Atenção, Salvador! E já que me ensinou E já que me ensinou Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou Tô livre E já que me ensinou Sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais se procurar, mas hoje não Achei só a rodada no meu celular Achei só a rodada no meu celular Não te esqueci de me dizer Semente no coração E eu não mentirei na mente O álcool não apaga A salão e a gente a flor E já que me ensinou E já que me ensinou E já que me ensinou Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou E já que me ensinou E já que me ensinou Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Eu acho que não Tem uma música minha que é assim, ó Talvez a galera já canta na Bahia, ó Piripiri, piripiri, piriguete E piripiri, piriguete E piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor Estourou, Salvador! Bora! E aí, galera, que esse negócio tá muito bom Sai rodando a Fazenda Festa aqui no Galinho 2019 Mas agora uma voz da Rapdex Olha pessoal, vocês estão acompanhando aí Sejam todos bem-vindos Estão acompanhando a transmissão Na TV Aratu e também aqui nas redes sociais Essa é a Liz Oliveira Transmitindo pra TV Aratu O showzão do Saia Rodada Olha a Liz Oliveira aí, ó Curtindo com a turma Fazendo a swingueira Liz, que está fazendo mais uma apresentação do Festival Galinho Festival Galinho 2019 Que tem também, além dos shows Das bandas confirmadas Ainda tem Tayroni Ainda tem Marília Mendonça Ainda tem Léo Santana Tem também um grande festival de quadrilhas E também um grande festival de quadrilhas aqui Olha as imagens das quadrilhas Que estão se apresentando No nosso espaço dedicado à tradição Essa bela tradição de 30 anos É o concurso de quadrilhas É o concurso de quadrilhas Que estão fazendo a alegria Da multidão aqui no Festival Galinho Música 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 Estas são as quadrilhas Participando do concurso Agora mais Saia Rodada Raiz Soares está agitando a galera Saia Rodada tem 19 anos de estrada Mas está agitando aqui o Festival Galinho 2019 Música 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 Por favor Não beija outra boca na minha frente não Música 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 Ainda não te superou É que só imaginava você As preliminares não saltava você Escova no pé o trono na hora É que não tem pensar É que não tô aqui E não tô aqui E deixa pelo menos O meu coração te esquecer Mais um pouquinho Espegue o nosso pino do verão Pior que o destruir E deixa pelo menos O meu coração te esquecer Mais um pouquinho Espegue o nosso pino Senhor, o Salvador É que só imaginava você As preliminares não saltava você Escova no pé o trono na hora É que não tem pensar É que não tô querendo Me autodestruir Deixa pelo menos O meu coração te esquecer Mais um pouquinho Espegue o nosso pino do verão Pior que o destruir Deixa pelo menos O meu coração Mais um pouquinho É que não tem pensar É que não tem pensar O meu coração te esquecer Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aí Que me mantenha perto de você Posso fazer De volta ao vivo Daqui do Etno Wilde Galinho 2019 30 anos de muita festa Nesse exato momento Saia rodada pra você Vamos conferir No meu coração te abençoar Pior que a gente se abençoa A cidade vai Vai quando você sair do banho Você ser a colárea Vai quando você me der acesso O Salvador E quando vou beijar alguém Onde você amareu bem Pesta esse amor em mim E quando vou beijar a mim Pesta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Pesta esse ator em mim Me prenda, me abraça e não saia Me prenda, me abraça e não saia Queca! Queca! Queca é Oliveira! Queca é uma jovem morta E olha aí gente Passando por aqui Pra chamar minha parceira Lise Oliveira Que tá com um recadinho massa pra você Pura! 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 Abertura Raiz Soares Está animando a galera E logo na sequência Vamos ter Tairone Depois a rainha da sofrência Vamos ter Marília Mendonça E encerrando o primeiro dia do Festival Galinho O show GG de Léo Santana Vem aí Saia a rodada Raiz Soares, vamos lá Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence Solteiro não traz Solteiro não traz E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence Solteiro não traz Solteiro não traz E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence Solteiro não traz Solteiro não traz E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence Solteiro não traz Solteiro não traz Ultra promoções Para da Rafael de Lima Agora junto, papai Solteiro não traz 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 Vem aí, amor, amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma aqui, já se cumpriu Com o mergulho da rua no chão Salavera o sonho de deleite Eu espero ela no salão Salvador, canta! Sai a rodada! A gente... A gente não liga pro que o povo diz Que ama, também liga, o teu destino é sempre bom E parar de seguir Aqui não Sai, negão, raiz Eu tô em Salvador Eu tô dinheiro aqui, secretário e amor Ela vai dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pra sair no canalzão Sai a rodada! A gente não liga pro que o povo diz Que ama, também liga, o teu destino é sempre bom Só me descansa no telo, aqui eu vou quem parar de seguir Aqui não Aqui é o Negão Raiz Sai a rodada animando uma multidão aqui no Parque Aquático O É, tem um milde em Salvador De Salvador, direto para o mundo Pelas redes sociais do Aratuon Pelo Twitter, Aratuon Online Pelo Facebook do Aratuon Também estamos ao vivo Pelo aplicativo Aratuon De graça pra iOS De graça pra Android Logo depois de sair a rodada Tem Tayrone E temos também Marília Mendonça Vamos encerrar o primeiro dia de Festival Galinho Com Léo Santana Um show GG E daqui a pouco homenagem especial a Gabriel Diniz Agora é Raiz Soares Sai a rodada com vocês Onde o coração Eu acho que não Do que tudo que eu amava pra lhe dar tesão Deixei meu cachorro de novo em Dora Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu carro a todo o meu nome em Dora Minha história, meu laço, meu dedo de novo Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raquilão Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito Cidade não é ambiente pra raquilão Eu acho que não Se a rodada é minha antiga, minha E tu vai cigando o que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raquilão Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Vai galipar, vaqueiro Vai não buscar a nova do vaqueiro Deixei meu cachorro de novo em Dora Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu carro a todo o meu nome em Dora Minha história, meu laço, meu dedo de novo Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raquilão Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raquilão Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Se for pra viver desse jeito Eu não aceito Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raquilão Eu acho que não Se for pra viver desse jeito É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou raqueiro Puxa, menino Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei E o motivo eu já sei O carro é minha felicidade Mas só que ele não Não deixa ela sair Eu moro na zona rural Ela faz faculdade Ela faz faculdade Eu não aceito Eu sou raqueiro Eu sou raqueiro Não vou deixar Eu não aceito É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou raqueiro Eu sou raqueiro Eu sou raqueiro Para Salvador Alô Salvador Produções Qualquer somente Mas o esporte merece Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O carro é minha felicidade Mas só que ele não Não deixa ela sair Eu moro na zona rural Ela faz faculdade em Salvador É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou raqueiro Eu vou trocar Eu vou pela cidade Não vou deixar Minha fazenda É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou raqueiro Não vou trocar Não vou deixar Minha fazenda Me salta Eu vou pra eles Vou novelar Eu vou pra ela A espelha Ela é maravilhosa Ela é linda demais Venha de uma princesa Sua beleza sassa É a linha do roqueiro Igual a você, André Vou me apresentar pra ela E te chamá-la de membro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ela voltou no cavalo E me convidou também Foi o dom que fez viver Cantar pra você, meu bem E aí, olha o roqueiro Igual a você, André Eu vou me apresentar pra ela Que eu sou o roqueiro bom também Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha, pessoal, vocês estão acompanhando aí Trechos do show ao vivo do Saia Rodada A banda que tem 19 anos de carreira A banda do Rio Grande do Norte Está fazendo a animação da galera Aqui no Festival Galinho No Festival Galinho 2019 É só o terceiro show da noite É o terceiro show da noite E ainda vamos ter Tayroni na sequência Vamos ter Marília Mendonça E vamos ter Cleo Santana Marília Mendonça prometeu uma homenagem especial ao ídolo Gabriel Diniz E no intervalo do show Teremos as participações aqui, as entrevistas Tayroni vai vir aqui no estúdio do Aratuon Daqui a pouco vocês vão ver Tayroni Tayroni no estúdio do Aratuon para falar do show que ele deve fazer aqui no Wet n Wild, no parque aquático Estamos em Salvador, estamos no parque aquático Wet n Wild na paralela Você está vendo imagens ao vivo aí agora do palco, do palco do Galinho Daqui a pouco tem Tayroni chegando fazendo a festa Vamos continuar com a música, nos siga pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Youtube, só na Aratu Pelo Instagram do Aratuon Line e também pelo aplicativo aratuon.com.br Atenção, Maía Se você, o irmão Vamos fazer com a música Não dá aqui brightura Toda tem 2 många Atenção, Maíra É vocês agora Na解ção, Maíra Eu não sou Deixa com a música Deixa com a música Se viu com quem quiser eu aposto Se eu Putus E você é um garçom sozinho Se meu bumbum quiser eu adoro Se eu lavo teu dedo eu volto Ela não vale um real Olha o que eu quero que bosta a galera pra beber Olha o tom pra nós, vai Isso, essa é a rodada fazendo a festa E esse West tá ficando lotado, minha gente Tá ficando não Aí vocês ouviram a voz da apresentadora da Aratu Lise Oliveira, que está apresentando tudo ao vivo também na TV Aratu Canal 4.1 digital e canal 3.1 também em Feira de Santana Aqui nas redes sociais Eu, Pablo Reis, converso com vocês Tem muita gente participando nos comentários do Facebook Nos comentários do Youtube Só na Aratu, eu tô aqui no estúdio especial No Aratu 1 Dentro do palco do Festival Galinho E tem muita gente emocionada com o show de saia rodada Ainda nem tivemos Tayroni Nem tivemos Marília Mendonça e nem Léo Santana Já está tudo lotado aqui no Parque Wet n Wild Não tem mais como entrar ninguém E se você não está podendo chegar até aqui e não comprou seu ingresso Pode ter certeza que vamos mostrar tudo até o final do show pelas redes sociais Mas agora sem muita palavra, sem muita conversa É saia rodada com a gente E se você não está podendo chegar até aqui e não comprou seu ingresso Salvador! Você pode ter o tempo pra pensar E pode pra se arrepender Paracado dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na chora então Salvador, tô fazendo falta, então canta! Todo mundo! Eu tô fazendo falta, então canta! Eu tô fazendo falta, então canta! Quem tá bebendo aí? Quem tá bebendo? Ainda estou sentindo a falta de você Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E se eu não achar bem pra mim fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que queira dar valor àquele amor E que me queira ver Estou sozinho Livre outra vez A dor se desfez Não tem nada a ver Você que ergueu Tudo se perdeu Não sou nada mais E o tegrão na estrada Pensamento Absurdou Caiu o meu mundo Eu matarei você Sei que eu tenho jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E se eu não achar bem pra mim fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis E que me queira ver E que me queira ver Bora É isso aí minha gente Sai a rodada Continua fazendo a festa Vocês estão acompanhando a transmissão aqui Pelas redes sociais da Aratu E também simultânea pela TV Aratu Canal 4.1 Sai a rodada Está chegando na fase final do seu show Quase uma hora e meia de show E pelo que se está mostrando aqui O público do Galinho não quer que o Raiz Soares Saia do palco tão cedo É a população A comunidade Galinho Está muito satisfeita Com a apresentação da banda Sai a rodada Eles que vieram do Rio Grande do Norte 19 anos de carreira E nesse momento Vivem o auge E agora como prometido Vai chegar na fase Das homenagens a Gabriel Diniz Daqui a pouco muita emoção Com o Sai a rodada Com o Tayroni Marília Mendonça E também com o Léo Santana Gabriel Diniz Homenageado da noite Do Festival Galinho Fiquem com essa lembrança Do ídolo Gabriel Diniz As imagens aí Que estão aparecendo no telão São da banda Sai a rodada Ao lado do ídolo Gabriel Diniz Que nos deixou A uns 28 anos de idade Vocês vão poder acompanhar tudo aqui Até o final da festa Pelas redes sociais E o YouTube No só na Aratu Digite aí no YouTube Só na Aratu Você vai acompanhar a transmissão Você vai acompanhar a transmissão Também no Twitter do Aratu Online De graça também De graça também Para Android Tudo na faixa Tudo na pista Você que não pôde comparecer ao Parque Aquático Wettle Mile Vai acompanhar agora a homenagem A Gabriel Diniz Feita por Raiz Soares E sai a rodada Homenagem mais que merecida ao cantor Gabriel Diniz Essa estrela que se foi Mas vai continuar sempre presente Através de lembranças positivas Vamos agora acompanhar essa homenagem Atenção Salvador O anjo Gabriel Diniz Cantar Atenção Salvador O anjo Gabriel Diniz Atenção Salvador O anjo Gabriel Diniz Atenção Salvador Fui pão salado E quando Eu tinha dor Fui pão salado No seu abraço E quando Eu tinha dor Eu tinha dor Desmasso Fui pão salado No seu abraço A salva de palmas Pra gravear Diniz Vamos cantar mais um Bora Bora Antes de você aparecer Tudo parece Mas Você chegar Foi tudo resolvido E o que era Solidar Se transformou Em alegria E eu esqueço Meus problemas Quando estou na Bahia Agora, senhor Com você Até difícil Descrever E eu me sinto Todo do mundo Quando estou com você Eu tô falando É de beber Eu tô falando É de beber De enxergar Eu não me morro E eu me morro Eu tô falando É de beber Para virar De cadena Só se for Eu tô falando É de beber De enxergar Eu não me morro Eu não me morro Eu não me morro Eu não me morro Sabe, sabe Gabriel Diniz Sabe, sabe Gabriel Diniz Sabe, sabe Gabriel Diniz Gostinho Gostinho Sou tudo em alegria Eu esqueço meus problemas Quando a chuva não falha E com você fica tudo mais fácil Fica até difícil de escolher Eu me sinto tudo do mundo Quando estou com você, Salvador Eu tô Eu tô Eu tô maluco Eu tô maluco de medo Que nem chique eu quero Eu to falando de beber Agora vira e tá Fica demam MALE SINCOR dilnung Eu to falando de beber Que nem chique eu quero E agora vira e eu pego Eu tô maluco de beber Agora vira e tá Eu to falando de beber De encher a cara Eu tô falando de bebê, agora querida Eu tô falando de bebê, de enxergar Nossa, só me agitir Gente, vale ressaltar que hoje ao longo dos shows Várias homenagens ao Gabriel Diniz Estão sendo prestadas A gente viu agora vários momentos da banda saia rodada Junto com o Gabriel, através de fotos no telão Muito bacana rever isso O grande amor corre da dopes E a saudade é o despertador E quando ela bate, o sentimento inverte O que vai fazer se virar calor Não quero que você podia quando seus cabelos Venha de novo pra sentir pra tentar me agradar E você quando se olha no espelho Não quero a talha só de você deixar com vista Não muda nada no seu jeito Essa de tempo vai fazer a gente reapaixonar Não muda nada no seu jeito Essa mamãe vai passar Deixa de tempo vai fazer a gente reapaixonar E a saudade é o despertador Não muda nada no seu jeito E o скоро tem que darו� E o tempo já tinha a gente reapaixonar E a saudade é o despertador E a saudade é o despertador Não muda nada do seu jeito, essa papá se vai passar Deixa que o tempo vai passar, a gente é apaixonado Não muda nada do seu jeito, essa papá se vai passar Deixa que o tempo vai passar, a gente é apaixonado Salve, salve, Gabriel Diniz! Essa é a homenagem da banda Saia Rodada ao ídolo Gabriel Diniz Morto, de forma trágica e inesperada aos 28 anos Depois de Saia Rodada, tem Tayroni, também vai fazer homenagem ao cantor Gabriel Diniz Depois de Tayroni, a estrela Marília Mendonça E pra encerrar o primeiro dia de Festival Galinho, Léo Santana, o show GG Segura, Salvador, segura! Segura! Geral, pra ouvir lá no céu o nome dela! Sucesso Gabriel Diniz, pra você ouvir meu irmão, onde você estiver garoto! Mas ela veio mexicando, não pega o tanto que é essa perua aí Mas peraí, mas peraí, você não paga minhas contas Já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é... Eu me encontrei lá no dia, e não é meu namorado Mas poderia ser O nome dela é... 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 Ela faz umas maradas... E eu não faço com você... A salva de palmas pro Gabriel Diniz, gente! Muito obrigado, Salvador! Muito bonito! Muito bonito aqui do nosso Galinho 2019 Onde... Aqui a transmissão simultânea na Aratu e também nas redes sociais do Aratu On Você acompanha tudo pelo Youtube, basta digitar só na Aratu Ou então você pode assistir tudo pelo Twitter do Aratu Online Quem sabe você prefere o Facebook ou, melhor ainda, o aplicativo de graça O aplicativo do Aratu On é disponível em plataforma iOS e plataforma Android Tem gente que tá preferindo assistir pelo site aratuon.com.br barra ao vivo Ninguém quer perder o Galinho O Festival Galinho 30 anos com muita música e também com concurso de quadrilhas Coloque a hashtag Tonogalinho e sua foto vai aparecer aqui Tonogalinho, você coloca a sua hashtag no Twitter ou no Instagram E vai aparecer aqui em nossa transmissão nas redes sociais Logo depois de saia rodada a gente vai com o Tairone E ainda tem uma estrela chamada Marília Mendonça E um astro de nome Léo Santana Todo mundo aqui passando pelo Wet n Wild Parque Aquático em Salvador Sejam todos bem-vindos, vocês que estão assistindo em qualquer lugar do Brasil ou do mundo Esse é o maior festival junino da Bahia E agora com vocês, Raiz Soares E a banda saia rodada Salvador vai cantar Na beira mar Vamos Tomar o show Que tem que ser Não sei fingir Você não sai do meu pensamento Vamos Você não sai do meu pensamento Você não sai do meu pensamento Você não sai do meu pensamento Pode cantar mais alto, vai Mais alto, vai Mais alto, vai Desperentado por esse Meu coração, meu paciente lento Mais de canções Quem é de Salvador só dá mais de cantão É isso Você não sai do meu pensamento Você não sai do meu pensamento É isso Agora que... Tira Tira Eu 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 Pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor Tira 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 Eu vou fazer E para nunca nos amar Para quem vem me sofrer Me chorar Quando eu preciso sair dessa É só de me apaixonar Por que só que me faz é sofrer Por que só que me faz é chorar E é dor ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra começar Doido demais Só que eu não soube ser Tempos que passa da sua mente Tá hora de deixar Diga nunca mais Nunca mais Diga nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será que vou viver melhor sozinho E se for Vai passar pra me perdoar Amor Amor As vezes só o amor de a gente Eu sei E com você tudo é diferente Amor As vezes só o amor de a gente Eu não sei Se com você tudo é diferente Se com você tudo é diferente Coração Eu acho que estou gostando de você Mas você E sábado me diz o que? Eu vejo o tempo passando em cada vez Mas você E sábado me diz Eu vou poder te abraçar Eu vou ter uma história Me diz que alguém Vai falar comigo Preciso ver sua voz Vai lá no seu som Tão lindo Se eu ganhar seu abraço Um beijo do rosto Da minha era a dor Tudo que eu mais queria Você Queria poder dizer Aonde? Aonde está você Queria poder dizer Aonde está você Você Aonde está 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 você Olha aí Lembrando também A todos vocês Que amanhã Tem o segundo dia de galinho Viu Lizzy? Muito bem Olha aí A transmissão na TV Aratu Com Alex Lopes E com Lizzy Oliveira Está aparecendo aí Que Raiz Soares Vai puxar Uma música do Boyzinho Do Devinho Novaes Ele deu um toque Aí no Baby Alô Será que ele vai puxar O Boyzinho? Vocês podem continuar Participando Nos comentários Do Facebook Compartilha aí Marque seu contatinho Que queira assistir Marília Mendonça Daqui a pouco A gente vai mostrar Marília Mendonça Ao vivo aqui Marque seu contatinho Também Que queira ver Tayroni E Léo Santana O parque O Ethel Mile Está lotado Para ver Saia Rodada E logo mais Teremos imagens Do festival de quadrilhas Do concurso de quadrilhas 30 anos de tradição É o Festival Galinho 2019 O maior festival junino Da Bahia Quando nós chegamos juntos Está lindo demais Aquela arena ali Das quadrilhas Lindo demais A gente passou pelo local Olha elas aí Se apresentando Daqui a pouco Daqui a pouco O Raoni vai estar de lá Ao vivaço São várias quadrilhas Depois a gente vai dizer Os nomes aqui Ok? Vamos conferir o show aí Calma em você Vamos sumir A maquinha Alô Royal do Belia A minha prima tá criando um bicho O bicho é gaminudo e é muito bonito A minha prima tá criando um bicho O bicho é gaminudo e é muito bonito É que todo mundo quer pegar no bicho Porque o bicho dela vai ser um goelhinho É que todo mundo quer pegar no bicho Porque o bicho dela é um gobelhinho O meu vizinho é muito atrapalhado Na balada do que vai comer o beijo A minha prima da soma de casa É o seu vizinho que quer comigo O seu vizinho O seu vizinho que quer com o meu ar e pá e pá É o seu vizinho O seu vizinho O seu vizinho O seu vizinho, Salvador, joga pra cima O nome dela é Cali Moçã A minha prima tá criando um bicho E é muito bonito A minha prima tá criando peixe O bicho é cabeludo A todo mundo quer pegar o peixe É uma mulher A todo mundo quer pegar o peixe Olha o bolinho, vai, vai A minha... Segura baixinho Segura baixinho Eu tô no maior Segura baixinho Eu quero ouvir vocês cantar comigo assim Vai, vai, vai E é o seu vizinho O seu vizinho Cadê o passinho, bebê? Cadê? Mas Salvador pode fazer Vai, vai, vai E é o seu vizinho O seu vizinho O seu vizinho O seu vizinho que quer comer, meu O minha prima se acaba Deixa eu segurar o bicho E é o seu vizinho O seu vizinho que quer comer, meu Ai, pai Para Joga a mão pra cima Salvador, obrigado Vaga Quem gostou de gritar em Salvador? É, amor Eu não vou subir nesse palco aqui gostoso Velho, eu dei risada agora, viu, Lizzy Menino que foi aquilo Eu dei risada De verdade E o seu galinho, meu Feliz É uma festa animada Cabe tudo hoje, rapaz Cabe brincadeira Cabe forró É uma festa que a gente vem pra curtir Pra brincar Pra namorar Pra comer Pra beber Só não pode, rapaz Se desentender Porque hoje é dia de festa São 30 anos que tá sendo comemorado Ih, tem que ser comemorado à altura, né Minha gente Olha essas imagens do drone Com essa imagem belíssima desse palco top das galáxias Deus abençoe, viu, gente De verdade Parabéns a toda a organização desse evento A gente sabe a luta, né A luta que é Pra botar esse evento em prática Na prática mesmo E deu tudo certo A gente tem um setor de eventos dentro da emissora Mas a gente sabe que quem faz o galinho todo ano É a TV completa É toda a equipe da TV Aratu Todo mundo junto e misturado Fazendo e acontecendo O grupo Aratu, muito bem lembrado E o público, né E o público E a brilhanta festa Com certeza Vamos pro palco principal, gente Nesse momento, sai a rodada No meio do seu show aí Que tá incendiando o Etnoide O rosto grande lutador Salvador Produções Canta pra mim vocês Eu quero ouvir Meu vaqueiro Bom que sou Na pista da paixão E valeu, boi Meu amor, valeu, boi Meu calor, valeu, boi E você, valeu, boi Meu vaqueiro, meu amor Valeu, boi Meu vaqueiro Que delícia, Salvador Valeu, você é a rodada Valeu, Galo e você, cara Deixa boa Olha aí, mano Sejam todos bem-vindos Aqui a transmissão Do Festival Galinho 2019 Com exclusividade Pra TV Aratu E também Pra as redes sociais Do Aratu On Essa é a apresentação Mais do que especial Do Saia Rodada Sob o comando De Raiz Soares Logo em sequência Teremos Tairone Depois Marília Mendonça E Léo Santana O GG Você pode nos assistir Pelo Youtube O Youtube é fácil Você digita lá Só na Aratu Ou então No Twitter Do Aratu Online Quem sabe Você prefere No Facebook Pra comentar Pra compartilhar Pra curtir Ou no portal Aratuon.com.br Barra ao vivo E aí Então é uma dica especial Baixe o aplicativo Aratuon Pra assistir o show Completo Até o final Boa diversão Para todos Quando ele pegou o cantor O menino O menino E devagar O menino E devagar o meu sapon Ele pegou o cantor O menino Meu formador O carneirinho Meu amor Olha o fogo Olha o fogo Olha o fogo O menino O menino O menino O menino E sai do chão Quem tá solteiro Em Salvador E sai do chão Quem tá solteiro Em Salvador Eu fiz uma fogo Eu fiz uma fogueirinha Esperando teu amor Com o fogo E sai do chão E sai do chão E sai do chão E sai do chão Pelo que faz Vem se despedir de mim Aí chega o copo E tem o agrofos Vem se despedir de mim Assossega o coração Esse amor Tem o agrofes Vai se despedir Com o fogo Lá também E sai do chão E sai do chão E sai do chão Ai, chegou com o tom, não é bem longe de baixo, mano Decide despedir de mim Ai, chegou com o tom, não é bem longe de baixo Taca-me para mim, não! Deve era tudo! Taca-me para mim Café, senta a mesa E a maninha vai curtir com alegria Quando for no outro dia, tem puxada com certeza Deve era, se eu não vou me embora pro sertão Passar pelo São João, parei a comar de mil Pelo melhor, já tinha de grana meu Passada no terreiro, eu tô na raia do galinho Puxa! Daqui a pouco eu tô em barreira Riaxu do navio Corre no banheiro Vai despegar do São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar E olha gente, a gente vai dando uma pausa muito rapidinho aqui na nossa transmissão pela TV Olha pessoal, o show do Saia Rodada está animando a todos Inclusive o Alex Lopes e Lizio Oliveira Estão prontos pra fazer a melhor transmissão para todos aqui na TV Aratu Vocês estão acompanhando tudo ao vivo aqui Pelas redes sociais também do Aratu On Tchau gente, até 20h30 Música Transmissão da TV Aratu Daqui a pouco tem mais Daqui a pouco tem mais Lizio Oliveira Daqui a pouco tem mais Alex Lopes E você continua acompanhando tudo aqui pelas redes sociais É muito fácil Você pode ir no aratuon.com.br Barra ao vivo Você pode assistir pelo Youtube Só na Aratu Você pode ver também pelo Twitter do Aratu Online Ou quem sabe pelo Facebook do Aratu Online Você com certeza vai querer baixar o aplicativo Aratu On Para Android ou para iOS Por enquanto a gente está aqui no estúdio especial montado para o Aratu On Bem no meio do palco do Galinho Do palco principal do Galinho 2019 Vocês acompanham tudo, toda a festa Vai ter Tayroni, vai ter Marília Mendonça E vai ter Léo Santana ainda Vai ter concurso de quadrilhas E vocês estão vendo todo o trabalho da equipe Aratu em tempo real Aratu e Aratu Online Trazendo o Galinho para vocês Agora vamos com mais saia rodada Fazendo um showzaço aqui no Parque Aquático Apple Miles A gente se vê A gente se vê E se encontrar A gente tá com boa Virador Virador Nossas brincadeiras A me tá descendo Irador É bom demais Abenção Salvador Joga pro lado pro Arruíde Você Ele é a razão Da minha veridade Não pode Ser que eu sou Sua Teu amor O favor Vem me ver O seu gol Quero presentear Com flores e irmãs já Buscar um paraíso Pra gente se encostar Uma viola Uma viola toca Melodinhas pra gente dançar A benção das estrelas Eu tô se iluminar Canta aí, vai Vem me ver Vem me ver Vem me ver Travão Trocar no olhar Enzalto Entardecer Vem me ver 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 Que Deus abençoe Eu não sou a sua caraventade, meu amor, por favor, vem viver comigo o seu carro. Muito obrigado, Salvador! Eu quero ouvir a voz de Salvador agora. Depois da bateria, todo mundo canta bem alto. Bola, se mora, minha maia! Eu não sou doutor, não tenho dinheiro. Fala pra cima, na pegada do amor. 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 Eu só quero é você Elas corram do meu bem e me esmaguei O teu pai é doutor, meu advogado Ele é paz e velho Eu só quero é você Puxa seu fono, meu rocker Galo e pobre né Muito obrigado Salvador Agora eu vou embora Quem tem fé em Deus, levante as mãos pra mim Agora que a gente vai fazer uma fotografia Apaga esse farol aí vim, obrigado Muito obrigado, todo mundo, todo mundo Tá faltando muita gente, galera da frente aqui, levante as mãos Aqui todos os fotógrafos Você quer que eu fique como aqui vim? Quer que eu me abro todo aqui? Atenção Salvador, que tem fé em Deus aí Que tem fé em Deus aí Levante a mão, minha mãe Muito bom Nada pro meu Instagram isso aí Que eu vou postar no meu Instagram, viu Léo Meu amigo Léo Léo tá pedindo uma música aqui, dá um lá maior aí Dá tempo ainda, dá tempo, tem uns 5 minutos Só um pedacinho, só um pedacinho, Léo do Pida pediu Quando eu... Há uns anos atrás eu puxei um trio aqui no Carnaval do Salvador Foi a primeira banda do forró, quem lembra aí Que eu vim pro Carnaval do Salvador com essa música aqui ó Vamo simbora Pra um mar Bebê Vamo simbora Pra um mar Bebê Vamo simbora Então Bebê Kind Aí em seguida eu fazia assim ó Eu bebo Eu ainda vou fazer um show retrô aqui em Salvador, viu? Se Deus quiser. Muito obrigado, gente. Eu vou deixar agora pro meu amigo Taranto Cigano. Obrigado, Léo. Valeu, Salvador Produções. Obrigado, vocês, pelo carinho. Obrigado, 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 obrigado. Joga pro lado e pro outro. Pula o lado e pro outro. Eu sei que você para por aí que vai. Eu choro que eu te pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. Vem me procurar. Eu era só o nosso amor. O meu corpo era só uma diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada. Daí o papilha a casa. O cheiro de amor no ar. O cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada. Caiu na madrugada. Também tava errada. Daqui respirada. E nunca pra me encontrar. É tão bem, vem me procurar Obrigado Salvador, obrigado gente, obrigado pelo carinho Até breve, se Deus quiser, tudo em volta Eu sei que você fala por aí Churra quer de pedra ao seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso covenado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama rotada Não roubou me enganar O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Daí na madrugada, eu vi que tava errada Tá desesperada Nunca pra me encontrar Não deve me procurar Não deve me procurar Não deve E a mãozinha me dá chau Obrigado Salvador Obrigado, 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 obrigado Valeu, valeu, valeu Vai Deus, vai Deus, vai Deus E a mãozinha me dá pra me encontrar Saia rodada com Raí Soares, a banda do Rio Grande do Norte, fazendo muito sucesso aqui na Bahia. Um abraço para a Daniela Basile, estamos ao vivo em todas as redes sociais. Parabéns pelo trabalho. Danilo Santos, obrigado pelo carinho. Vitor Trindade, Yuri Marques, Adriana Batista, muita gente assistindo pelo Facebook. A gente vai fazer o seguinte, eu vou combinar com vocês, fazer o seguinte, daqui a pouco, vocês todos que estão acompanhando em qualquer rede social, no YouTube, no Twitter, no Facebook, curta a página, siga, porque a gente vai encerrar essa transmissão e quando a gente voltar já vai ser com o Tayroni. Com o Tayroni aqui no estúdio e depois no palco. Vocês vão acompanhar tudo. É muito importante vocês seguirem essas páginas para serem notificados de todos os shows. A gente vai mostrar tudo aqui com exclusividade. Combinado? Olha aí, o palco está sendo montado. São dois palcos, um ao lado do outro. O Galinho ali está com o seu filhote, rapaz. O filhote do Galinho e Léo Sampaio fazendo a festa da galera. Vou encerrar aqui. Curtam as páginas. Quando a gente voltar já vai ser com ele, Tayroni, o romântico, direto do Wet n Wild do Parque Aquático para todos vocês. Daqui a pouco a gente volta. A gente volta já vai ser com ele, Tayroni, o romântico, direto do Wet n Wild do Parque Aquático para todos vocês. A gente volta já vai ser com ele, Tayroni. A gente volta já vai ser com ele, Tayroni, o romântico, direto do Wet n Wild do Parque Aquático para todos vocês.